Música Senhoras e senhores, dia 23 e 24 de outubro vai rolar o Teleton aqui na telinha do SBT E olha com quem eu tô, cara, com os padrinhos do Teleton desse ano Pois é, é super prazer estar participando mais uma vez, super honrados, praticando benevolência E você também não vai perder essa oportunidade, liga lá e faz a sua doação Temos título ao tom do Teleton, fazer o bem é bom Participem, não só assistam ao Teleton, como façam a sua ligação Participem ativamente, participem pelo bem, fazer o bem é bom 23 e 24 de outubro aqui na telinha do SBT Música Meus queridos, como é que tá de novo aqui no sul, cara, me conta? Sempre bom, sempre muito afetivo, muito receptivo É uma nova casa da gente, o sul, cara, desde sempre, desde há anos, né, a gente adora Nós somos quase gaúchos, só tá faltando tomar chimarrão todos os dias Não, pode ser engraçado esse papo com eles aqui, ó Sempre olhando pra cima, tá ligado? Vai me dar um torcicolo no final E agora bora pro Masva Pergunta Música 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 Qual foi o ponto de partida desse novo trabalho, irmãos? A ideia é partir do Léo, né, vamos gravar um DVD agora A gente sempre faz uma mesclagem, assim, com as coisas É ano DVD, ano CD Irmão se justificou porque fizemos agora 23 anos de carreira Ninguém chega a isso sendo irmão pela super convivência E ao mesmo tempo só chega a isso quase sendo irmão Porque pelo desgaste da super convivência, o que segura a coisa é o amor entre os dois Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe o mundo cheio Pergunta vermelha, começou a ficar feia a coisa agora Eu queria saber se nesses 23 anos de carreira Vocês já pensaram em alguma vez se separar, deu briga, deu treta? Não, a gente, eu acho que nesses 23 anos de carreira Óbvio, eu acho que não tem ninguém igual a ninguém Houve algumas matérias em torno disso Mas eu acho que elas, essas matérias foram exageradas No sentido de chamar atenção pra polêmica Porque não tem ninguém igual a ninguém, na verdade Eu acho que a diversidade é que torna o mundo o que ele é Eu acho que nós temos muito mais pontos em comum do que os que não são Eu acho que esse vínculo que a gente tem sanguíneo de infância De carinho, de amor, sabe? Das diferenças, de brigas e de brincadeiras É que faz a diferença Eu acho que nem eu, nem ele Não sei, seríamos capazes de separar isso, não Acho que só Deus A gente não, nem eu, nem ele Cara, por mais muitos 23 anos de carreira Que sacanagem, cara Raciocínio lógico Vamos botar o cérebro pra funcionar agora Porque dois pais e dois filhos foram pescar Cada um pegou um peixe Sendo que, ao todo, foram pescados três peixes Como que pode isso? É igual a fumacinha saindo da cabeça dos dois, tá ligado? É porque era o pai, o avô e o filho Qual é a graça? O cara raciocina mais rápido que um computador, rapaz Caraca, velho, exatamente Foi excelente, foi top A nossa cara, tipo assim, como é que ele chegou nessa visão? Eu fiquei aqui preso, aqui Falei, pô, essa eu não sabia mesmo, cara Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Última pergunta da roleta O Léo ou eu? Tanto faz Nós dois vamos responder Prontou Vai lá Pum Agora a casa caiu Porque seguinte Pergunta vermelha O que Vitor e Léo fizeram há 23 anos que não fariam hoje? Cada um responde uma pergunta Tudo Eu acho que qualquer um também O que você fez há 23 anos Não vai poder ser feito Mesmo que você tente fazer igual Ou a mesma coisa 23 anos depois Devido a sua maturidade Manda um abraço pra galera do Sul aí Que vem curtir o som de vocês também Um abração pra todos do Sul A Gauchada, obrigado pela receptividade de sempre Estaremos e estamos sempre por aqui A gente é muito bem recebido aqui A gente adora vir aqui Valeu Esse foi o Masba Pergunta Com ninguém mais e menos que Vitor e Léo Falou aê Numa noite estranha A gente se estranha e fica lá E asba Lá Transcrição e Léo